Fresco-bola em Londres Juntem-se a nós para jogar Fresco-bola em Londres Jogamos todas as semanas À terça e à sexta-feira Muitas mais surpresas planeadas para o verão Vemo-nos em breve Fresco-bola em Londres Fresco-bola em Londres Fresco-bola em Londres O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor? Vamos lá. Fesco-Bola em Londres. Juntem-se a nós para jogar Fesco-Bola em Londres. Jogamos todas as semanas, à terça e à sexta-feira. Muitas mais surpresas planeadas para o verão. Vemo-nos em breve. Fesco-Bola em Londres. Fesco-Bola em Londres.